Vamos subir aqui, ó. Deixa eu jogar essa granada aqui. Vamos subir lá galera, vamos perder tempo aqui então, escadaria é essa daqui ó. Vamos subir aqui. Você quer que esse tipo de transporte em glas? F*** não, eu já estou muito medo de respirar. Como os cientistas estão com a Azmeta? Nós apenas levamos o tipo. Stop... b******. Man down, hostiles on site. Esses dois aqui ó. Esse daqui tem também. Liga galera. Oite ali. O nosso item. O que é isso aí? Vimos aqui. Galera, tem dois andando ali ó. Pegue eles, vamos pegar eles. Tchau. 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 Esses caras, caralho, caralho! Aqui. Play your play. vou vasculhar aqui agora Vamos descer lá embaixo galera, vamos ver se eu acho o item lá F*** Aqui é o que nós matamos Vamos Então vamos pegar aquele item lá agora Vamos pegar aquele item lá Meu Deus Pegar aquele item lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos pular ali? Vamos ver aqui Galera, pegamos mais um item aqui Zerou, agora vamos dar no pé daqui Vamos fechar a missão da parte 1, coletando todos os itens Sei que a gameplay ficou bem extensa, mas espero que vocês tenham gostado Vamos fechar a saída daqui Eu vi um helicóptero ali em cima Só não sei Vamos conseguir ter acesso ali Vamos ver no mapa Tem como pegar ele? Não tem O negócio agora aqui é vazar mesmo Deixa eu marcar ali no mapa, cadê? O objetivo ali O objetivo ali Que? Oh Põe A direção aqui, vamos ver, fechado... Ah, essa ordem vai se esconder, sair fora daqui... Sabotagem do objetivo... Vamos ver o que nós conseguimos fazer lá fora... Não consegui sair... 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 A ideia é que é por aqui... escadaria aqui, vamos subir ela cuidado vamos ver lá no mapa, chegamos no ponto aqui galera, mais um hack feito agora tem que sair daqui, eu vim para cá vamos sair daqui ok 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 aqui vamos fazer um teste aqui galera, vamos ver não fiz merda fiz merda polárdica Aqui galera, conseguimos sair doido. Não morre não, morre não. Morremos. Eu só peguei o item lá né, pegamos. Vamos pular aqui ó, pula aqui, devemos de lado aqui ó, vamos pular aqui, saída nossa. Aqui ó, eu banquei o doido desse maluco aqui. Opa amor. Ok. Vamos ver se é uma moita aqui ó. Vamos ver no mapa aqui. Vamos ver se é uma moita aqui. Isso daqui. Vou dar um break aqui, vamos ver. Desligamos ali Nosso alvo é esse cara aqui O que é ele velho, ele já foi para o pau Aparentemente Vamos concluir essa parte aqui Hum Hum Não tem essa câmera toda hora que ela está me pegando aqui Está aqui na frente Já não pega mais E aí galera o cara ali ó E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele dos gramados que está nos entregando Aquele dos gramados 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 Tem um sniper escondido ali quase tirou minha vida Eu acho que tem sido desgramado Eu achei que era vida, isso daqui é uma bomba Tiramos ele galera, vamos pegar ele agora Deixa eu carregar ela 3, 2, 1 Só falta um sniper O bandido desse drone agora, cadê ele? Vamos lá galera Vamos lá galera Vamos lá Tchau Tá chegando galera, tá acima aqui ó Esse aqui Do outro lado ele parece Pegamos o vírus galera Vamos para o ponto de extração agora Onde é que tá esse ponto de extração O que é isso daqui? Vamos ter que sair daqui agora Vamos achar a saída daqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos seguir esse flip que ele fecha ali galera Tem alguma coisa aqui Vamos aí E 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 aí Eu não consigo conseguir o intercâmbio intelectual. Há mais aqui do que eu disse. Nós trabalhamos em escuro, Zika. Estadilhe. Estadilhe. Usam 5. E eles dizem que os Siberianos são difíceis, e nesse clima eu não confio. O lugar que é esse aqui? Onde eu vim parar? Tem um item para trás ali. Vamos ver que ele está ali. Nessa direção. Arrumi o que é aqui. Estou no mapa. Estou nessa. O peixe ali galera. Vou ir por aqui. Consigo. Aparentemente conseguimos completar a parte 1. Então vamos ver aqui. Eu tenho seu data. Bom trabalho Seeker. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Espero que não tenha nenhum soldado aqui. Não tem soldado. Vai ter um drone lá em cima. Vou pular aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver oRIguinho. Vai ter uma faculdade lá. Está uma faculdade aqui lá. Vamos ver neумani com elas. O que é isso? 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 Tô no Vozes aqui, deve ter alguém em algum lugar aqui. Eu não sei se o cara tá para trás aqui, vamos saber, tá aberto, aberto e tem um cara ali. Vamos ter que passar pelo outro lado, se nós cruzar ali ele vai nos ver. Por aqui ó, e outra, provavelmente o que nós estamos procurando deve estar ali dentro também. Vamos ver aqui, já tem um ali, dois, vamos descarregar aqui nossa sniper aqui, tentar efetuar dois tiros. Agora já pegamos os dois. Vai ter alguém aqui. Vamos lá embaixo. Galera, como é que eu posso fazer aqui? Não sei se o cara tá aqui embaixo ou aqui em cima. Vamos ver aqui, vamos cair aqui dentro? O que nós estamos precisando deve estar por aqui. Agora conversando. Vamos lá para ir para mais para frente ali, vamos ver. Vamos lá para ir para frente. Na verdade não tem uma cama, tem um cara aqui Se conseguir pegar eles no tiro vamos arriscar daqui Vamos pegar esses dois aqui galera Vamos verificar se eles não tem nenhum item escondido aqui Aqui é aquela porta Está cheia, vamos ver aqui Aqui temos granada, vamos ver Fecha granada Está jogado e vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo O cara saiu correndo O cara saiu correndo dali Tem um cara lá fora O cara saiu correndo dali Armario abre Fizemos a limpa... Eu acho que o que estamos procurando é que está ali galera. Está muito seguro ali. Mais um por aqui, será? Vamos ver... Vamos ver esse daqui... Vamos ver... Esse daqui... Vila da mãe! O que foi isso? Vamos ver... Aí sim lá ainda O que é isso? Fala, Fala! Fala, Fala! Vamos lá! Vamos lá! Fala, Fala! Vamos tentar invadir aqui Fala, Fala Lá em cima Fala Que galera, o drone Vamos lá. Eu acho que eliminamos todos eles, vou descer lá embaixo agora. Do lado é aqui. Que grandão tem tanto. Vou dar um loot aqui. Então galera, já concluímos aqui, os que estão em um quadro azul é a missão que falta fazer, então falta nós concluir essa daqui ó, cliente espião, onde nós vamos ter que chegar ali. Eu só não sei esse cartãozinho, infiltração. Vamos adiante agora. Deixa eu ir no mapa aqui. Vou sair daqui agora. A galera, a gameplay aqui tá sendo bem extenso porque estamos jogando o jogo inteiro, tá? Agora eu vou fazer edição. Deixa eu ir no mapa aqui. Deixa eu ir no mapa aqui. Só falta esse daqui pra nós concluir agora. Olha, eu poderia ter feito três interrogações, eu não fiz, mas... Tem problema aqui as performances. Até agora eu não consegui comprar nenhuma arma. Primeiro jogo é assim mesmo. Vamos dar um continue aqui. Dado está segura. Dado está segura. No movimento. Bem feito Zika. O que vai ser o melhor lado pra descer daqui, né? Vai dar um penhasco aqui. Arriscando os povos aqui. Lá vamos nós. Vamos ver se ele pega esse... O lindado aí não pega, então vamos pra frente. Só não vou pelo lago porque eu sei que eu vou morrer congelado ali. Se vocês caírem no lago ali, vocês vão morrer congelado. Vamos bater o binóculo aqui. Vamos bater o binóculo aqui. Nós estamos próximos aqui. Depois dessa estação aqui. Vale, velho. Vamos acordar aqui. Vamos ver se eu vou conseguir descer. Vamos ver, então... Beleza, se eu subo ali Vamos lá, vamos fogar um pouquinho aqui Tô com medo desse helicóptero aqui, que ele tá toda hora rondando aqui Vamos adiante aqui, se não me engano é por aqui, vamos subindo Vamos ver no mapa, estamos quase próximo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele provavelmente vai ter soldado aqui Vamos ver no mapa aqui A área nossa vai ser isso daqui Ó O nosso objetivo está por aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí É melhor por aqui né É aqui ó Então, para ver Vai chegar alguém ali E aí 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 só subindo aqui, já chega no item melhor, na base não tem ninguém por aqui é esse cara olha galera, tem um drone ali H2, esse é o Bravo 6 algo está fechado você pode ter companhia tem um drone ali tem um drone ali no mapa onde estamos nossa por aqui por aqui galera vamos lá 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 é pra esse lado aqui né Assim, desse lado aqui Que direção Ah, já virou ali E aqui Não tem ninguém por aqui Entrada aqui, deixa eu ver Entrada aqui, olha Vou tentar arriscar, vamos ver o que que dá aqui Dan, eu encontrei o agente Ele está morto Retrieva qualquer samples de lapos que ele estava carregando Eu não posso encontrar qualquer samples Eu estou desculpado, Seeker Eu marquei os pontos de saída seguro Na sua mapa Deve você escolher para exfiltrar agora Vou ver no mapa aqui Vamos ter que voltar lá agora Na nossa Equipoint então Galera, aquele sinalzinho que vocês veem Eu achei que não era para ultrapassar Só que eu ultrapassei e o cara já morreu Eu não sei se Vou fazer a parte do jogo Então vocês vão ter que fazer esse mesmo processo Quando vocês veem aquela marcação de número em vermelho Vocês podem seguir adiante que Dá certo Eu não fui porque eu achei que ia morrer Eu não fui porque eu achei que ia morrer Mas Eu poderia ter feito isso daí antes Mas eu fiquei marcando A parte do jogo Eu vou deixar essa parte salva As anteriores que eu andei correndo à toa Eu vou ter que excluir daí O que valeu foi essa parte agora A ideia do jogo Essa fase aí Cadê o negócio vermelho? Tá ali Eu acho que agora nós vamos sair daqui Vamos ver Cadê o Utilizador O mapa Abaixo Tá ali ó Vou ligar um doido para o lado de lá Vamos ver o que vai acontecer aqui Então aparentemente galera, completamos aqui a fase Altai Mountains, demorou pra caralho porque eu não sabia o que tinha que fazer, eu acho que nós falhamos aqui, não, eu acho que é tudo completo, mas vamos dar um ESC aqui, vai zit! Então galera, completamos a parte Altai Mountains, vou editar agora esse vídeo que ficou enorme pra caramba, e no próximo vídeo vamos para essa daqui, a New Colchak Harbor, alguma coisa do tipo, beleza? Se você assistiu esse game até o final aí, deixa o seu curtir e se inscreve no canal, vou tá fazendo uns detonar desse jogo aqui, até nós conseguir zerar essas partes aqui, Tchau, por isso!